Opa, 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 bom dia, tudo bem? É, com licença, é porque não pode entrar sem crachá. Então, mas eu sou a dona da empresa e eu tenho uma reunião muito importante e eu estou atrasada. A dona da empresa, senhora? Olha, me desculpe, tá? Então, se você é a dona da empresa, aonde está a sua identificação? Saí de casa muito rápido porque eu já estou atrasada e agora eu não consigo entrar na minha empresa porque eu esqueci o crachá em casa. Sim, senhora. Infelizmente eu não posso fazer nada, essas são normas da empresa, eu apenas estou cumprindo o meu trabalho. Então, infelizmente, aqui dentro dessa empresa hoje a senhora não vai poder entrar. Diga aqui, Marcela Franco está aqui na porta e eu preciso entrar na minha empresa. Você não tem ninguém com quem se comunicar para você ter certeza que eu sou a proprietária? Olha, infelizmente não. Todos os funcionários agora já estão em uma reunião muito importante e eu não posso te deixar entrar porque senão as normas da empresa serão descumpridas. Então, sem o crachá, não entra. Olha só, você está conseguindo me estressar. Eu estou atrasada para a reunião, eu vou fechar um negócio muito importante, sou a dona da empresa e você precisa deixar eu entrar. Olha só, senhora, você coloca no meu lugar um pouquinho, tá bom? Eu trabalho aqui, eu não posso deixar qualquer pessoa que faça aqui na rua falar que é a dona da empresa e deixar entrar, entendeu? Eu sou um funcionário relativamente novo aqui, então eu estou cumprindo as normas da empresa. Então, eu te falo, hoje a senhora vai ficar aqui do lado de fora, a não ser que você me apresente esse crachá, tá certo? Você não está entendendo que eu sou a dona da empresa e eu preciso entrar, eu esqueci o meu crachá. Você tem noção do que pode acontecer com você por eu ser a dona da empresa? Você pode ser até demitido? Então, assim, você só vai poder entrar realmente se comprovar que é a dona dessa empresa. Porque senão qualquer pessoa que passar aqui nessa frente, na frente da empresa, eu deveria deixar entrar. É só falar comigo que é a dona e aí eu vou, pode passar. É o dono? Pronto, pode passar. Então, eu estou cumprindo o meu trabalho, entende? Fui treinado pra isso. Olha, meu rapaz, você vai continuar me barrando a entrar e eu estou perdendo algo muito importante pra mim. Eu não posso ficar aqui esperando. Dá pra você tomar uma atitude? Dá uma providência pra fazer com que eu consiga entrar na minha empresa? Já tive uma ideia. Então, por que a senhora não pega o seu celular, não liga pra alguém, por exemplo, e pede pra ver que te mostrar? Porque assim você facilita pra mim também. Olha, devido a minha pressa, eu não trouxe nem meu celular. Por que que você não confere as câmeras? Eu entro e saio aqui todos os dias da minha própria empresa. Agora eu estou sendo proibida de entrar no meu estabelecimento de trabalho porque um funcionário novato não me conhece e não quer me deixar entrar, gente. Tá certo, tudo bem. Eu vou lá dentro da empresa agora procurar saber o que pode estar acontecendo, dar uma verificada nas câmeras ou perguntar pra algum funcionário, mas então a senhora fica aqui, tá bem? E com licença, eu vou fechar a porta porque está muito perigoso aqui fora ultimamente. E era só o que me faltava, viu? Marcelo, com licença. Eu estou com uma senhora que está do lado de fora da empresa e ela está jurando de pé junto que ela é a dona da empresa, só que ela está sem crachá. E olha, eu estou com uma dificuldade enorme porque eu sou recém-contratado aqui e eu bloqueei ela, não deixei ela entrar. Falei, olha, não, aqui a senhora não entra porque você só vai entrar se você me apresentar o seu crachá. E agora eu preciso de ajuda. Você sabe me dizer quem é a dona da empresa? Peraí, Pedro. Se for aquela senhora que está ali na porta, é a Marcela Franco. Ela é a dona da empresa. Peraí, você barrou ela, é isso? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ela é a dona da empresa? Então ela estava certa. Pronto, agora eu estou ferrado. Eu vou perder o meu trabalho. Meu Deus do céu, recém-contratado, três meses aqui apenas. Eu não sabia. Mas agora ela vai, com certeza, ela vai me demitir, não vai? Olha só, as chances dela te mandar embora vão ser grandes, tá? Mas vai lá e libera ela, quanto antes, vai. Vai, ela já nasceu, não vai. Olha, com licença, tudo bem, senhora? Então, eu verifiquei lá dentro realmente Marcela Franco. Eu te peço desculpas e, por favor, pode entrar na sua empresa. É porque eu só queria explicar o seu funcionário novo, recém-contratado, então eu não fazia ideia de que realmente a senhora é a dona dessa empresa. Tá, 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 tá. Agora você conseguiu descobrir que eu sou a dona e eu estou atrasadíssima. E eu preciso entrar? E depois você passa na minha sala, porque eu preciso conversar com você e é sério. Com licença, tudo bem? A senhora pediu pra poder me chamar? Sim, seu Pedro. Devido a sua atitude na portaria, quando eu cheguei pra ter a minha reunião, todo mundo me esperando, eu não consegui entrar na minha empresa, eu acho que você precisa rever isso, porque eu perdi um negócio muito importante. Olha, senhora, eu peço desculpas pelo que aconteceu mais cedo, mas como eu te disse, eu sou funcionário novo, realmente o treinamento que eu tive na empresa aqui é que pessoas que chegam na empresa sem o crachá, elas não podem entrar. Então eu apenas estava fazendo o meu trabalho de segurança. Então eu fico agora sem saber o que dizer, mas realmente eu sei que eu estava cumprindo o meu trabalho, o meu dever, aquilo que foi me passado pela própria lei, da própria empresa. Olha, tudo isso que você me falou eu já sei. Você fez eu perder uma reunião importante, todo mundo me esperando e eu odeio quando me esperam, eu odeio me atrasar com as coisas e hoje realmente eu tive um compromisso antes para vir para cá. Então devido a isso, eu preciso te falar uma coisa. Ai não, por favor, por favor, por favor, não me demita, não me demita, por favor. Tá bom, pode falar, pode falar. Inclusive eu queria te dizer que você fez corretamente seu trabalho e é de pessoas assim que eu preciso na minha empresa. embora você esteja, você disse que foi recém-contratado, que não me conhecia, você fez exatamente o que é preciso ser feito, porque não é todo mundo que pode bater lá na porta sem identificar-se que pode entrar. Então você está de parabéns e por isso você vai continuar na minha empresa e supostamente você subirá de cargo pela sua competência e de me oferecer essa tamanha confiança. Ai, dona Marcela, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito, muito obrigado, muito obrigado, eu só tenho a agradecer a senhora, agora eu posso ter certeza que eu farei de tudo para poder ser um dos melhores funcionários aqui dentro. Então, muito obrigado, eu que agradeço mesmo a confiança em mim mais uma vez e no meu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Ai, é de funcionário assim que a gente precisa na empresa. Parabéns. Obrigado.